A paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Maragogi, realizou a 19ª edição do Maragofé, com o tema Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Andréa Cristina Santos, moradora da cidade, nos fala da emoção que vive ao participar deste evento. Eu participo há muitos anos do Maragofé e para a nossa cidade é uma maravilha, né? Para você prestigiar o pessoal que vem, então venha você também, aproveitar, sentir essa unção, essa festa maravilhosa. Dona Amara Cândida fala da força da fé que a mantém firme para viver as provações. Faz oito anos que eu venci o câncer, como foi que eu venci o câncer? Com muita fé em Deus e Nossa Senhora. Meus filhos ficaram muito desesperados, mas eu falei para eles que o médico me desenganou, mas Deus nunca me desenganou. Eu perdi a mama, perdi o cabelo, mas nunca perdi a esperança de viver. Na abertura, tivemos procissão com o Santíssimo Sacramento e para encerrar a Santa Missa presidida pelo Padre Roger Luiz da Canção Nova. O Padre Roger Luiz da Canção Nova celebrou a Santa Missa e deixou uma mensagem para nós nesses tempos tão difíceis e que a fé é posta à prova a cada minuto. Eu quero dizer para você, nós precisamos em tempos difíceis fazer atos de fé, acreditar, acreditar que Deus está conosco, acreditar que Deus está cuidando de cada detalhe. Mesmo que nós não vejamos, não percebamos, a gente tem uma certeza no coração, a certeza de um Deus que veio para que nós não estejamos mais sozinhos. E nele a gente encontra força, a gente encontra alegria, a gente encontra disposição, mas principalmente a gente encontra essa graça que nos faz ir para frente, sem ficar parados. Então que você, alagoano, possa acreditar na força, no poder desse Deus entregando a sua vida e fazendo esse ato de fé, de acreditar no amor dEle e no cuidado dEle por você.